Lembra aquela noite feliz que já passou E você me olhava, correu e me abraçou Eu não te esqueci, porque eu gosto de você Aquele olhar sincero, que faz eu te querer Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você me telefona, me convida pra sair Me manda esperar às oito, na esquina bem ali Você chega e me abraça, e o nosso amor não tem fim É a mulher carinhosa, que eu quero para mim Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você me telefona, me convida pra sair Me manda esperar às oito, na esquina bem ali Você chega e me abraça, e o nosso amor não tem fim É a mulher carinhosa, que eu quero para mim Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você tem tudo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Você tem tudo que um homem, beleza Eu tenho algo que um homem deseja, é carinhosa, é uma beleza Olha e parei, então lhe chamei, para conversar Marcamos o encontro, pra depois das onze, no outro lugar Passamos a noite muito felizes, se amando demais Mais, naquele silêncio nem percebemos o tempo passar E na madrugada nós dois já cansados de tanto se amarrar Nós nos despedimos e você partiu pra outro lugar Garota da esquina, nunca mais te encontrei Por você menina, me apaixonei Garota da esquina, nunca mais te encontrei Por você menina, me apaixonei Matamos a noite muito feliz e se amando demais Mais, naquele silêncio nem percebemos o tempo passar E na madrugada nós dois já cansados de tanto se amarrar Nós nos despedimos e você partiu pra outro lugar Garota da esquina, nunca mais te encontrei Por você menina, me apaixonei Garota da esquina, nunca mais te encontrei Por você menina, me apaixonei Garota da esquina, nunca mais te encontrei Por você menina, me apaixonei 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 Já é bem maior Sinto Muita saudade Meu coração Chora de dor Volte Minha querida Dou minha vida Só pra você Choro Choro o ano inteiro O amor primeiro Não pode morrer Hoje Já faz mais de um ano E o meu desencarno Já é bem maior Choro 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 o ano inteiro O amor primeiro Não pode morrer Hoje Já faz mais de um ano São tantos problemas na vida Que mudam a cada mão Quando estamos felizes Mudamos os pensamentos Eu passo horas pensando Nas dores que a gente sente Meu corpo se sente cansado Confunde os meus pensamentos Meu corpo se sente cansado Confunde os meus pensamentos Confunde os meus pensamentos Com você São problemas na vida Que a gente vê Se estamos juntos De alguém Alguém não está presente O destino nos separa Sempre machucando a gente Vida de minha vida Porque me maltrata assim As coisas que eu mais quero Vem fugindo de mim As coisas que eu mais quero Vem fugindo de mim Momentos na vida Fechem com você São problemas na vida Que a gente vê Momentos na vida Mexem com você São problemas na vida Que a gente vê Que a gente vê Não tem medo Mas não tem medo Que a gente vê Hoje eu quero encontrar Com você Lá no mesmo lugar Pra dizer Tudo que eu guardei Tudo que eu já sofri Tem a pena de mim Vem encontrar comigo É o fim O meu mundo acabou Nem eu sei Quem eu sou Não sei de onde venho E nem sei Pra onde vou Sou igual O menino Que o destino Transformou O meu mundo acabou Nem eu sei Quem eu sou Não sei de onde venho E nem sei Pra onde vou Sou igual O menino Que o destino Transformou Eu parei pra pensar E pensei Resolvi terminar De uma vez Muito eu vou sofrer Muito eu vou chorar Mas preciso esquecer Não mereço você Tem o que entender Tenho que entender O meu mundo acabou Nem eu sei Quem eu sou Não sei de onde venho E nem sei E nem sei Pra onde vou Sou igual É o menino Que o destino Que o destino Transformou O meu mundo acabou Nem eu sei Quem eu sou Não sei de onde venho Eu vou chorar Mais uma vez Mais uma vez Eu vou deixar Você Mas não vou te esquecer Você não me deixou Eu sei Mas amou Pra alguém Eu não vou perdoar Você Pelo que me fez Ai quanta dor Eu vou sentir Eu vou sentir Quando estiver Longe daqui Mas um dia você também Vai sentir Vai chorar como eu chorei Ao perder seu amor Mas um dia você também Vai sentir essa dor Vai chorar como eu chorei Ao perder seu amor Você Vai chorar como eu chorei Em breve Viver Longe daqui Sim Eu estou chegando, estou chegando Eu vim pra cantar, cheio de amor Todos vão gostar, todos os amigos Que aqui estão, junte suas mãos E vamos cantar, eu estou chegando Eu vim pra cantar, cheio de amor Todos vão gostar, todos os amigos Que aqui estão, junte suas mãos E vamos cantar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Travo um violão, um violão Pra me acompanhar Hoje por aqui Eu vim pra ficar Quero ver sorrindo Esse povo lindo E sejam bem-vindo E sejam bem-vindos Todos a cantar Trago um violão Um violão Um violão Pra me acompanhar Um violão Pra me acompanhar Hoje por aqui E sejam bem-vindos Todos 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 a cantar La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Eu deixei uma linda menina Esperando no interior Já faz tempo que eu vim pra cidade Com o sonho de ser um cantor Ela sonha em se casar comigo E eu quero me casar também Qualquer dia eu vou me buscar Pois sem ela eu não sou ninguém Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Minha vida já mudou bastante Mas em mim nada mudou Meu amor por você é tão puro Do jeitinho que começou Mesmo estando aqui tão distante Meu amor é só pra você Muitas noites eu sonho contigo Muitas noites eu sonho contigo Sou sincero e não vou te esquecer Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Vem menina linda Vem menina linda Vem comigo morar Com você eu serei mais feliz Quero contigo casar Quero contigo casar Esta noite eu tive Um sonho tão triste Sonhei que entre nós Nada mais existe Você foi embora Eu fiquei chorando Jamais eu pensei Que estava sonhando Você foi dizendo Não te quero mais Sigo o teu caminho Que me deixe em paz O teu coração Quase que parou Era muito grande O nosso amor O meu amor É muito grande O meu amor É muito grande O meu amor Foi um longo tempo de angústia e dor Quando de repente senti um calor Senti no meu rosto lágrimas rolando Então percebi que estava chorando Olhei para o lado e você dormindo De praça eu beijei seu bolsinho lindo Fiquei tão feliz, nem acreditei Toquei em seu corpo e te acordei Fiquei tão feliz, nem acreditei Fiquei tão feliz, nem acreditei Fiquei tão feliz, nem acreditei Eu fiquei tão triste Quando te perdi Já sofri demais Sem você aqui Você foi embora Sem dizer adeus Tudo se acabou Lindos sonhos meus Numa tarde linda Quando eu procurei Pra falar contigo Mas não te encontrei Toda minha vida Eu te esperei Hoje estou sozinho Nunca mais amei Toda minha vida Eu te esperei Eu te esperei Hoje estou sozinho Nunca mais amei Eu te esperei Eu te esperei Na estrada entoeirada, vou seguindo o meu caminho Na esperança de encontrar um alguém que me dê carinho Há tempo que eu procuro e até hoje não encontrei Porque eu já estou cansado de tanto que procurei Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que procurei Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que caminhei Venha me encontrar, vou te dar o meu amor Quero ver o seu corpo lindo e sentir o seu calor Você é o meu sonho, és o sonho de um sonhador Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que procurei Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que caminhei Venha me encontrar, vou te dar o meu amor Quero ver o seu corpo lindo e sentir o seu calor Você é o meu sonho, és o sonho de um sonhador Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que procurei Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que caminhei Vem, 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 a procura de mim também Porque eu já estou cansado de tanto que procurei É tarde da noite e o meu amor não vem O telefone toca, atende outro alguém Já não suporto mais, a madrugada fria Minha cama vazia, espera lá também Eu sei que meu benzinho nunca me fez assim Será que está com outro ou se esqueceu de mim Eu sei que meu benzinho nunca me fez assim Será que está com outro ou se esqueceu de mim Coídos na calçada, parece que ela vem Ouço bater na porta, vou ver, não tem ninguém A solidão do amor é triste para mim Por te amar demais que estou sofrendo assim Eu sei que meu benzinho Eu sei que meu benzinho nunca me fez assim Será que está com outro ou se esqueceu de mim Eu sei que meu benzinho nunca me fez assim Será que está com outro ou se esqueceu de mim Toca telefone Toca telefone Toca Minha única esperança É ouvir você tocar Pois sei que meu amor O meu amor vai me telefonar Toca telefone Toca Alô 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 Legenda Adriana Zanotto